E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Personagens de Santa Bárbara do Oeste, hoje com o Ricardo Augusto da Silva. Tudo bem? Acerteiro no completo? Acertou, acertou. Conheço como Ricardo Silva, um barbarense que vai aqui contar um pouco da história e das lembranças da nossa cidade. Ele que hoje trabalha na APAI como fisioterapeuta. Você é barbarense de nascimento ou adotou Santa Bárbara depois? Eu nasci americano como acho que muitos barbarenses. Eu nasci lá no Hospital São Francisco, no dia 18 de março de 1991. E morei no Molon por dois anos no fundo da casa da minha avó, com os meus pais lá. E depois de lá? De lá e meus pais construíram a casa lá na Cidade Nova até onde a gente está até hoje lá. Legal. E quando criança, estudou em qual escola? Na primeira quarta série eu estudei na Laura, ali no São Fernando, ou entre Péra e São Fernando. E depois na Brocato, ali na Cidade Nova. Com certeza, quando você vai puxar pela memória o que era o São Fernando hoje, que lugar onde você brincava quando criança, mudou bastante, né? Ah, mudou muito, muita coisa. Os campinhos de terra, o parquinho ali no Péra onde a gente brincava. Hoje já não tem mais. A guarda tomou quase toda a área ali pra eles e tal. Mas tinha um parquinho, um campinho, um campinho de areia. Fazia uns buracos pra jogar fubé. Você se recorda, então, a guarda municipal hoje fica na rua Curitiba. Isso. 259 ali. E começou quando mudou do centro da cidade pra lá. Não era o tamanho que é hoje. E hoje a guarda municipal tem a academia, tem a sede, e agora vai ter um estande de tiro também ali. Que bacana. E até o Bocha, que hoje tem lá, ele foi remanejado. Foi, foi diminuindo. Aquela área lá você lembra só do campo? Só tinha o campo? Ou nem o campo? Não, tinha. Já tinha outro campo. Quando a gente mudou pra lá, que eu me recordo, já tinha o campo. Aí tinha o Bocha, que era a outra parte. Aí tinha um campinho que a gente fazia atrás do campo menor, umas traves. Porque o espaço de arenda, a gente brincava de fubeca, soltava pipa, ali tudo. E é interessante que quando criança, eu me recordo que a gente usava mais os espaços públicos. Porque os pais não tinham tanta preocupação, né, Ricardo? Não. A gente ia pra rua e brincava. Era assim como você também? Ia pra escola num período, no outro era ruim. Apesar que meus pais, assim, na rua, eles não deixavam muito. O portão de casa sempre foi cadeadão. Sempre assim, cadeado. Eu brincava, mãe. Eu sempre pedia, sempre tive. A educação sempre foi essa. E pedi pros meus pais, ó, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E eu, onde a gente mora na Rocuiabá, ali, com um carro do petróleo que desce da guarda, ali, tem aquele espaço onde era a Horta da Dri. Agora não é mais a Horta da Dri, que já tiraram. Então, antes não tinha a Horta, aquele espaço onde a gente brincava ali, soltava pipa. Lá no fundo, onde é o prédio ali, nem sei o nome daquele prédio, que fizeram do lado do crema, antes era uma chacra ali, ficava um senhor vendendo caldo de cano e pastel. Quanto descer lá, pegar caldo de cano, comer um pastel. Caramba. E vocês iam mais para o centro de Santa Bárbara ou para o centro de Americana? Para o centro de Americana. Por quê? O pessoal da Zona Leste ali, acho que quase 100%. Ah, eu ia com meus pais, na verdade. Pegava ônibus, meu pai teve carro, tinha época que tinha carro, tinha época que não tinha, vendia e tal. A gente pegava ônibus e descia para a Americana. Eu acho que o transporte público era mais fácil para a Americana do que para a Santa Bárbara. E na época... Essa é a verdade, eu acho. E na época nós tínhamos ainda, tanto o Rio Branco quanto o União, em posições melhores. Hoje nós estamos vendo aí a dificuldade também para administrar o futebol, questão de dinheiro. Mas você ia assistir jogo de futebol no Rio Brancão ou vinha mais para a Santa Bárbara? Eu ia nos dois. Aliás, a Santa Bárbara, né? Ou vinha mais para o... Eu ia nos dois, na verdade. Como o União jogou pouco a Copa São Paulo de futebol júnior, e quando jogava muitas vezes não era sede. Então o Rio Branco várias vezes foi sede. Eu ia de a pé, ali da Cidade Nova até no Rio Branco. Eu e meu irmão, meu avô, que hoje já descansou, né? Ele morava duas vezes para baixo de casa. Então a gente ia de a pé até o Rio Branco, assistia o jogo das duas. Não era do Rio Branco. Geralmente o Rio Branco jogava às quatro. Assistia o jogo das duas ou das quatro e depois vinha embora de a pé. Só para amar o amante do futebol, né? Com certeza. Não sei se você teve a oportunidade. Você é São Paulino? São Paulino. Teve a oportunidade de o São Paulo jogar ou contra o União Barbarense ou contra o Rio Branco? Contra o União. Contra o União. Na época ainda, acho que o Tardelli jogou aqui contra a França. Eu lembro de nomes que jogavam no São Paulo, porque eu sou um pouco mais experiente que o Ricardo. Mas eu me recordo de este jogo no Rio Brancão. Rio Branco contra São Paulo, né? Porque tinha Zete, tem foto. A Mauri Romero, um grande amigo. Me lembro de uma vez que São Paulino ali, né? Na época o São Paulo estava ganhando tudo em 91. Eu era criança. E aí o Amauri me levou um dia lá no campo do Rio Branco a assistir ao jogo de São Paulo e Rio Branco. E Zete, pessoal todo que jogava no São Paulo naquela época. Miller, Raí, eram times, assim, sensacionais. E nós tínhamos dificuldade de assisti-los. Porque hoje com rede social, você consegue até saber da intimidade dos nossos artistas, jogadores. Mas antes era difícil, né? Então também era um entretenimento assistir o futebol, né? Era. Com certeza. Era o programa do final de semana, das férias. Porque a Copa São Paulo acontecia nas férias e elas tinham... A Copa São Paulo sempre foi sensacional. Tive a oportunidade de assistir uma final no Pacaembu. Mas nas sedes regionalizadas, Santa Bárbara, por exemplo, nós tivemos grandes jogadores que passaram por aqui, né? Com certeza. Alguns jogadores locais, como Melinho, por exemplo. Melinho. Melinho hoje tem escola de futebol, mas Melinho foi alguém que torceu muito por ele, né? Com certeza. Se você se recorda, mas eu estudei com o Melinho. Melinho chegou a jogar na Grécia, foi... Sim, eu sei quem é. Foi o cara lá, né? Sim, na minha época, né? Que eu sou 9-1, né? Tenho o Oscar. Oscar. Oscar, sou de São Paulo. Dá pra voltar, né? Quem sabe. Você chegou quando criança a participar de campeonatos de futebol? Sim, com certeza. Jogava pra quem? Jogava pro gol de placa do nosso amigo Careca. Ah, jogava pro gol de placa. Joguei pro Grebar também, que era do Zé. Que legal. O Ondor, do Paulinho. Que posição você jogava? Meia, meia esquerda, sou canhoto. Ainda brinca? Brinca, ontem mesmo fui brincar. Ah, muito legal. O futebol não só como meio de manter a saúde, mas o futebol também traz muitos amigos, né? Sim. A resenha do futebol, pelo menos, eu sempre gostei muito. A gente tem uma galera que não joga faz muito tempo, do pós-jogo, né? Da conversa. O jogo é o melhor, né? Você revê amigos, na verdade, sim, quando tem um campeonato amador. Hoje eu não jogo mais o amador. Ano passado eu ainda brinquei a quarta divisão aqui em Santa Barra. Jogo pra quem? Joguei pro time lá do Sol, pro Bola de Ouro. Legal. Brincando lá, saiu na primeira fase, mas só brincando, tá? Sim. E eu sempre vou no amador e costumo levar meus filhos. Ah, que legal. Porque eu acho que é um ambiente legal, assim, né? De futebol, e eles gostam mesmo de futebol. Não sei se você tá no sangue, não sei. Mas, assim, é um lugar que você encontra velhos amigos, que se você não vê há muito tempo ali no amador, no Mirzinho, né? Aqui é onde tem os melhores jogos. Você vai lá, você vê amigos que eu não vê há muito tempo, conversa, relembra, troca hoje o WhatsApp, vamos continuar conversando e tal. Muito bacana, sabe? E o amador de Santa Bárbara do Deste é um campeonato excelente. E nós temos, inclusive, aqui em Santa Bárbara uma figura, né? Do Rafael Claus, que também potencializou a melhorar a própria arbitragem. O Vinícius Furlan e todos eles que trabalham na Secretaria de Educação já faz um tempo que a arbitragem é muito boa na cidade. E isso também faz com que o campeonato vá melhorando. E é uma atração todas as divisões, é claro. Tem gente que gosta mais de assistir a primeirinha, quando a gente fala e tal. Mas todas as divisões, elas são realmente sensacionais. E as finais têm sido no campo do União, né? Sim, é. E tem crescido. Eu acho que é o melhor campeonato aqui da região de Campinas, é em Santa Bárbara. Tem quatro divisões aqui em Santa Bárbara. Que cidade que você vê que tem quatro divisões. Agora vai ter o campeonato de futsal, que começa agora em março. E eu vou ser técnico de um time. Que legal. Aceitei o desafio. Vocês vão montar o time? Montou já. Estamos na segunda divisão. A gente jogou a primeira divisão ano passado. Caímos para a segunda divisão. E esse ano eu vim de treca. E agora? Porque dia 9 e 2 o nome do time. A meta é voltar para a primeira. Voltar. Então montamos um time forte aí, quem sabe. Salão é bem corrido, bem complexo. Eu prefiro salão do que quadro, para a verdade. Eu gosto da dinâmica. Eu joguei para Santa Bárbara, joguei para a Semi. A gente foi... É, joguei desde os 16. Eu brinco. Brinco não. Jogo para a Semi, né? Jogo com o André, com o professor André, que ainda está na Semi e ainda dá aula. Chegou a jogar em qual campeonato? A Liga Campineira. Fomos campeões duas vezes. Fui campeão uma vez jogando e uma vez como fisioterapeuta da equipe. Que legal. Jogamos o Campeonato Paulista, mas aí o Paulista a gente montou um time por americana. A gente jogou o Campeonato Paulista da A2, de futsal. Ia viajar para Lins, para Cruzeiro, lá perto do Parecido Norte. E viajar bastante, né? Legal. A questão do futebol, de salão, tem muito impacto, né? E assim, eu me recordo há muito tempo dos torneios de férias. Nossa, figuras... Como a gente tem um intervalo aí de uma década. Você não viu? Sou, tenho... Vou fazer 33 agora e mais. Ah, eu vou fazer 42. Eu sou no 82. Então, nove anos aí. Eu não sei se você se recorda dos torneios de férias que eram organizados no Rio de Janeiro, principalmente. É, eu brinquei em um torneio de férias. Joguei para os meninos do Inocop, um torneio de férias. Mas era muito legal. Era uma época, assim, muito leve também. Acho que a gente associa a época do futebol a essas questões, né? E na escola também a gente tinha os interescolares, né? Interclasse, né? Tinha das salas. Isso, tinha o interclasse. Que tinha o interescolar, isso. Você chegou a jogar também? Eu joguei handball, basquete e futsal. Era fominha por esporte. E hoje nós estamos vendo a própria educação física diminuindo, né? Sim. A própria cidade hoje não tem mais as escolinhas que nós tínhamos passando. Não, não tem, não tem. Nos campos onde você passa, eu passo muito pelo Jardim Pérez e por Molon. Você não vê as escolinhas. Antigamente, na minha época, tinha treino quase todo dia. Você via o campo lotado de molecada lá e hoje você não vê. Mas hoje é mais society, né? Monta a escolinha no society, que já é uma coisa que tem que pagar, né? Ninguém não... Mas é difícil, né? Com certeza. E aí, época de criança, estudo no Brocato. Brocato. E como que foi essa história de chegar até a fisioterapia na época da faculdade? Então, como eu joguei futebol, tentei, como todo quem gosta de esporte, acho que já tentou ser jogador. A gente tenta e a gente vai vendo, né? Fisioterapia. Fisioterapia no meio do esporte, tem muita fisioterapia. E o que acho que me levou mais a fazer a faculdade de fisioterapia foi uma época que o meu primo, o Marco, o Marcos Estevam, que até trabalha na rádio, ele sofreu um acidente de moto. E por um fio ele não perdeu a perna. Caramba. E eu fiquei com ele, como eu estudava só, não trabalhava ainda, minha tia tinha que trabalhar. Falei, você não fica com o Marco lá pra mim, então eu ficava com ele. E às vezes eu ia com ele até a fisioterapia. Ia junto e tal. E aqui ele foi pegando o gosto. Falei, meu, acho que eu vou fazer isso e tal. Porque eu sempre trabalhei, dos meus 15 pra frente eu sempre trabalhei. Entregando panfleto primeiro e depois eu fiz o curso do CCPA, não sei se muita gente sabe, ali no Ipiranga, que é da igreja do Ipiranga, do padre que já faleceu, né? Do Cono Galdomiro. Ele montou um centro de especialização para adolescente e tinha vários cursos lá. E eu fiz um curso de mecânica lá de usinagem. E dali eu fui pro Senai. Na hora que eu entrei no Senai, uma empresa metalúrgica me chamou pra trabalhar, que era do meu tio, falou, quer trabalhar comigo? Falei, quero. E entrei lá pra trabalhar. Desde os meus 15 eu trabalhei na metalúrgica até eu me formar. No último ano da faculdade, era torneiro, torneiro mecânico. Torneiro mecânico? Comecei como planeiro, fazia chaveta, né? Plaina, nossa! Isso aí é DNA, data de nascimento antigo. Porque a Plaina hoje, claro, depois mudou, acabava fazendo a fresa também, né? É o papo metalúrgico aqui, né? Mas a Plaina, aquela transversal... Isso, transversal. A Plaina transversal, ia lá, pegava o Beats, tinha que afiar o Beats no ano de 30. Você lembra a dureza do Beats? Era 1050? Nossa senhora! Acho que era, isso eu não vou lembrar, mas demorava, meu Deus do céu. E ficava fazendo rasgos. E quando a Plaina travava, nossa senhora. Aí depois eu passei pra soldador, aí eu queimava muito o olho, era meio... Não colocava, mas queimava o olho direto, aí... Não, não, não vai trabalhar na solda não. Aí arrumaram um torninho pra mim e fiquei uns três anos de torneiro mecânico, num home, um torninho da home. Fazia serviço de usinagem ou... Usinagem. Um serviço, assim, uma usinagem que era de manutenção? Essas novas, criativas ou era repetitivas? Era linha de produção? Não, linha de produção. Tinha linha de produção e tinha os desenhos também. Pegava, fazia muito rosca. No meu torno eu fazia bastante rosca. Gostava de fazer isso. Só trapezoidal? Não, isso aí não gostava. Triangular normal, né? É, normalzinha lá. Não, com certeza. Acho que muitas pessoas que nos assistem, fez cenário, lembra disso. E uma época também que nós tínhamos a oportunidade de ter até mais empregos, né? Tinha. Porque hoje quem se forma tem emprego ainda, mas hoje tudo é computadorizado, ficou muito mais automatizado, né? Porque antes nós dependíamos do... Ser humano. Do operador ter uma habilidade, né? Sim. Pra aquilo, né? E ter o olhar, né? De ver e tal. Hoje não, hoje um operador ele aperta três, quatro torno CNC, um centro de zinagem, ele apertou o botão e acabou. Agora não, é com os torno inconvencional, é um por torno e acabou. Mas aí você estava dizendo que trabalhou até o último ano. É, aí o último ano... Você fez a terapia em qual a fotografia? Eu fiz aqui na Ianguera, em Santa Bárbara. Na Ianguera mesmo aqui? Isso. E o laboratório é bom? Bom. Na minha época, excelente. Excelente. Na minha época, os professores, na verdade, na minha época eram tudo mestres, com doutorado e depois foi, mudou, vendeu, aí foram mandando embora e tal. Hoje eu não sei como tá. Mas na minha época, excelente, excelente. E foram... Eu peguei a última turma de quatro anos. Hoje, se você for fazer a fisioterapia, são cinco anos. Cinco anos. Eu peguei a última turma de quatro. Aí no último ano da faculdade eu tive que sair do trabalho, porque tinha que fazer o estágio obrigatório, né, que eles falam, no período da manhã. Aí a gente ia, a gente fez estágio no... A gente não fez na Santa Casa, porque não estava com parceria com a Santa Casa de Santa Bárbara. A gente fez no Hospital de Nova Odessa. Fizemos na Ayanguera mesmo, que tem uma clínica de fisioterapia. Fizemos ali no Molon, no posto do Molon, que tinha as visitas nas casas. A gente atende a população nas casas, o home care, né. Fizemos no Benayá, no asilo. Ele não era onde é hoje, ele era lá perto do Pagmenos da... Perto do Rio Brancão pra baixo ali, ele era ali. É, foi essas cinco... Essas cinco etapas que a gente passou. Aí apresento o TCC, aí informei. Aí eu fazia de manhã o estágio da faculdade, que era obrigatório. Eu consegui um estágio na APAI já, de... Que já tinha uma remuneraçãozinha, sabe, uma ajuda de custo e eu fiz um ano estágio na APAI. Aí eu me formei, não conseguia trabalhar na área, muito difícil, na era, na época, né. Há dez anos atrás, onze anos atrás. Aí eu consegui... Aí eu fui trabalhar de pintor. Caramba! Já com o diploma de fisioterapeuta? É, precisava trabalhar, né. As contas chegam. Já era casada? Não, ainda não. Aí fui trabalhar de pintor. Aí acabou o trabalho de pintor, não tinha mais. Aí eu falei, caramba! Aí tinha a loja Corium, ali na Avenida de São Paulo. Sim, Corium Vestes. É, tava com uma placa lá, precisa-se de vendedor. Fui, vou levar um currículo lá. Aí eu falei, vou imprimir o currículo, né. Abri o notebook, tá? Porque antigamente não tinha muita coisa no celular, né, da hora. Abri o notebook e entrei no Facebook. Aí apareceu lá, vaga de fisioterapeuta. Sabe quando você já tá desencarnado? Ah, vou mandar, mas... No outro dia me ligou. Era uma clínica lá em Piracicaba. Aí fui, ah, vou lá fazer a entrevista, né. Já tava trabalhando na Corium? Não, não entrei na Corium. Nem levei o currículo na Corium, na verdade. Eu mandei o currículo lá, no outro dia já me ligou. Ah, vou lá. Fui lá, fiz a entrevista. Falei, ah, fui numa quarta. Na sexta você consegue vir fazer um teste? Eu consigo. Aí falei pro meu pai, tinha moto na época. Falei pro meu pai, eu não consigo chegar até lá em Piracicaba. E, antigamente, eu não tinha muito de GPS no celular. Meu pai, ele é bom, você não gosta de caminho e tal, tal. Meu pai falou, não. Meu pai trabalhava à noite. Meu pai trabalhou 20 anos na Cares Pistões e 16 só à noite. Aí ele falou, eu chego do trabalho, eu vou de carro na frente e você vai de moto atrás. Aí você vai memorizando o caminho na volta. Ah, beleza. Pegamos a Avenida Santa Bárbara, pra frente do atacadão, fizeram uma lombada. Eu tinha acabado de fazer a lombada. Eu não tinha sinalização nenhuma. O carro da frente do meu pai freou. Meu pai freou com tudo. E eu atrás, o que aconteceu? Bateu no carro do seu pai? No carro do meu pai. Tirei e não consegui bater no finalzinho, você acredita? Fui pro chão. Meu pai agora, fui agora. Preciso ir lá pra essa entrevista. Preciso teste, né? Não machucou muito. Não, na hora não. Era só o teste. Era o teste, né? Era o teste. Tinha que fazer o teste. Eu falei, não, preciso de emprego. Meu pai falou, vamos lá e tal. Meu pai me levou, foi depois a gente buscar. Aí meu pulso começou a inchar e eu atendendo o pessoal. Era a clínica GEF chama. Tem de SUS e Unimed, mas eu fiquei com a parte do SUS. E atendendo, atendendo e o pulso inchando. Eu ia lá no banheiro, jogava água, voltava. Aí no final do dia, o dono da clínica falou, você está contratado, você quiser, comece segunda. Não, eu estou segunda, eu estou aqui. Saí de lá direto pro São Lucas, né? Porque eu tinha São Lucas. Tá, pro São Lucas. Falei pro médico, se você engessar, eu vou tirar. Segunda, eu preciso trabalhar, cara. Aí eu imaginei, não, só no show e tal. Aí deu tudo certo. Segundo, comecei a trabalhar. Fiquei lá nessa clínica por seis meses. Indo de moto, todo dia, SP. Lá no Castelinho, não sei se conhece o bairro Castelinho. Isso. Ia lá pro Castelinho e voltava, todo dia. Da às sete da manhã às seis da tarde. Aí minha mãe, encanada, de moto, SP, você vai morrer, que não sei o que tem. Aí consegui comprar um carrinho, comprei um Corcinha. Aí acabei de comprar o Corcinha. Só passou, acho que uns quinze dias, a Beth da pai me ligou. Falei, tô uma vaga de fisioterapia, se você quiser essa vaga é sua. E tô lá até hoje, faz dez anos já. Dez anos na pai. Que é uma entidade filantrópica maravilhosa. Uma oportunidade incrível de aprendizado, até pela quantidade de atendimentos que se tem. Qual foi o maior desafio durante a faculdade de fisioterapia? Acho que pagar a faculdade. Verdade, porque estudar é de boa. Ah, também não. Peguei umas DPzinhas aí e tal, porque a anatomia é muito difícil, né? A anatomia do corpo humano, você saber todos os músculos, aí você tem que saber a origem. Onde que o músculo começa, onde que ele termina. Qual que é o nome do osso, a parte do osso que ele começa, onde que ele termina. Isso aí dá um nó na cabeça. É uma coisa que você nunca mais vai precisar na sua vida. Você tem que saber onde tá a musculatura. Mas a origem, ou seja, são, dificilmente você vai usar. E hoje, a tecnologia na fisioterapia também, obviamente, depende, claro, do fisioterapeuta, né? Mas a gente percebe que cada vez mais vai depender, talvez, pra otimizar ali, de equipamentos, né? Sim. Quando você começou a cursar, e hoje, você vê esse também avanço tecnológico? Vê, sim. O que, por exemplo? Muita coisa. Órtese que a gente não tinha lá atrás, pra criança que nem na pai, não tinha guincho. Você vai pegar um... Antigamente, a gente não tinha guincho pra um paciente pesado. Tinha que pegar em dois. Hoje, você põe o guincho lá, coloca um pano embaixo, tal, levanta e põe na maca. É hidráulico? Mas não, não é hidráulico não, é elétrico. É, pneumático aqui, tem o motorzinho, né? Ele vai, levanta e põe na maca. Muita coisa mudou muito. Eu trabalho mais com a parte neurológica, que é a pai, e o home care nas casas. A parte, sim, lá do dois portes mesmo, que eu gostava, eu não trabalho muito. Você também faz, então, um trabalho de home care fora pai, hoje? Você também faz esse trabalho de home care? Como é que é o trabalho de home care? É tipo um bico? Ou não? Ou é oficial? É, não sou registrado. Sim. Mas, assim, aparece, por exemplo, tem várias empresas, a Unimed. A Unimed terceiriza o trabalho de home care pra outra empresa. Aí, essa outra empresa entra em contato comigo, ela tenta disponibilidade de atender esse paciente. De segunda a sexta, vamos supor. Sim. Aí, eu falo, não, eu tenho. Aí, eu vou na casa, faço avaliação, vejo o que o paciente precisa. A maioria dos nossos pacientes são acamados, com tracostomia e ventilador mecânico. Então, a parte de ventilação mecânica, respiratória, eu trabalho. Como que é? Ele tem a tráquio e a ventilação mecânica? É um aparelho que faz o trabalho de respirar por ele, né? A gente fala VM, né? Que é o ventilador mecânico, aí tem o BIPAP e o CEPAP. Geralmente, é o BIPAP. Que o manual seria? Seria no ombu. Então, é da tráquio, sai um circuito que liga no ventilador. Aí, do ventilador, mando o ar pra ele. E esses já estão inconscientes? Geralmente? Alguns sim, outros não. E é necessário utilizar porque ele... Ele não tem o drive respiratório, ele não consegue fazer a respiração sozinho. Se não tiver, e muitos deles usam o oxigênio junto. Você consegue ligar o oxigênio no ventilador e ele manda o ar completo lá pro paciente. E aí, eu trabalho num quadro desse do fisioterapeuta. É desde trabalhar, por exemplo, os músculos que não estão sendo trabalhados, tipo a perna, o braço... Sim, a gente dá qualidade de vida pra ele, vamos falar assim, né? É pra que não atrofie mais as musculaturas, não dê feridas também, né? Mudar ele, dar orientação pra técnica. Sempre tem uma técnica de enfermagem na casa e fazer as mudanças de recuo, pra não ter escar, essas coisas. E dar um conforto, né? Mais da parte respiratória. A gente faz motora uns 10, 15 minutinhos da motora e o resto é a parte respiratória. Porque a maioria dos pacientes acamados tem muita secreção. Aí a gente aspira também, né? Caramba! E na nossa cidade, como acho que no Brasil todo, a questão da fisioterapia é uma questão complexa. Porque pra pagar não é tão barato. Não. E quando você vai para o SUS tem uma fila grande, né? Tem, é. A gente aqui na cidade tem o Saad, né? Que faz esse trabalho de home care. Passa o médico, o enfermeiro... É municipal o Saad? É municipal, é municipal. E tem a fisioterapia, mas eu acho que tem uma fisioterapeuta na cidade que faz esse trabalho. Se eu não tô enganado. Sim. Então ela passa de 15 em 15 dias em cada casa. Nossa! Imagina a quantidade de pessoas que precisam, né? Mas, com certeza, vale muito a pena. Trabalhar na PAI. Hoje, as pessoas falam da empatia. Porque nós estamos trabalhando num universo de crianças especiais. Tem pais especiais e precisam de pessoas especiais pra cuidar, né? Como é trabalhar na PAI? Ah, pra mim foi um aprendizado muito grande. Ali você não é só fisioterapeuta. Você faz de tudo, né? Até dar lanche. Se, por exemplo, tá tendo uma festa, um eventinho lá, uma Páscoa, um carnaval, que é um evento que mobiliza a PAI toda. Às vezes não dá tempo de quem fica com os alunos dar o lanche. A gente vai, pega e dá comida pra eles, dá o lanche. A gente só não ajuda nas trocas. Mas se colocar pra ajudar, vou colocar que eu te ajudar, saio da sala, eles trocam, a gente vai e ajuda. É assim que ali é muito amor. Ali tem que ter amor igual a uma coordenadora nossa fala. Tem que ter o dom. Tem que ser a PAI, não tem que vestir a camisa. Perfeito. Já uma década. É, dez anos ali. E você casou faz quanto tempo? Eu casei mesmo no papel. Faz... Ah, hoje casamento é quando... Pra namorar em 2019. Né, até então eu fiz o pedido pra ela, não sei se você sabe, eu fiz o pedido pra ela numa festa do peão em cima do palco. Verdade? Não sei não, como foi essa história? Show do Ferruge e tal. Como que é? Show do Ferruge, sabe? Então, eu sempre tive vontade de ir no show do Ferruge. Será que é fã? É, porque eu gosto de pagode e tal. E ele ruivo igual eu, tá? Fé, empatia com o cara, né? E nunca consegui. Sempre tinha show dele em Campinas ou em Curascaba, nunca dava. Sempre tinha algum empecilho, um casamento, uma festa não sei de quem, nunca dava. Eu faço aniversário em março. E ele ia vir na festa do peão de 2019, ele veio, né? Aí minha esposa, no meu aniversário, hoje a minha esposa, né? Era namorada na época. Me deu o ingresso pra ir no show de presente de aniversário, pra mim e pra ela. E eu já tava com as alianças de noivado, né? No bolso. A gente comprou junto. E ela falou, agora você se vira. Me chama pra jantar, vê o que você faz. Compraram junto? É. A festa do peão vai ser lá. Levei no bolso a aliança. E eu conheço o Guilherme Larr, que é o filho do Beto Larr, presidente do Clube dos Cavaleiros. Falei com ele, Gui, eu queria tirar uma foto com o Ferruja, eu sou fã do cara. Tem como? Não, tem, cara. Vai lá umas 10h30 lá que eu ajeito. Aí eu fui lá e falei, ó, a hora que deu umas 10h30, então, você vem aqui, que eu ponho o celular pra dentro e tiro uma foto. Falei, beleza. Aí fomos lá, tal. Aí ele chegou, fui lá, tirar a foto com ele, abracei ele, tal. Aí eu falei, viu, vou ficar noiva aqui hoje no seu show, tal. Tô com as alianças no bolso. Aí ele falou assim, não, faz o pedido aqui no camarim. Dá o seu celular pra minha produtora e fala pra ela filmar e você pede. Aí ele pediu, fez eu ajoelhar, tal, tal. Que legal. Beleza. Aí eu saí, falei, ah, vou postar o vídeo, saímos, tal, falei, vou postar o vídeo. Falei, ah, não, amanhã eu posto. Deixei, a gente voltou pra onde a gente tava, tal. Aí o Guilherme me ligou, falou, viu, o Ferruja falou que enquanto você estiver em cima do palco, ele não vai começar o show, quer que você assista em cima do palco. Falei, ah, beleza, Fê e Vanessa, vamos lá. Subimos em cima do palco, tamo aqui assistindo o show, tal. Aí, curtindo o show ali, o produtor dele veio e perguntou, viu como vocês chamam? Falei, ah, Ricardo e Vanessa, mas a gente já viu um bom pedaço do show. Então, se quiser, a gente desce lá embaixo, tranquilo, obrigado pela oportunidade. Não, não, ele vai chamar vocês ali. Aí ela me olhou e falou, o que ele falou? Aí eu falei assim, ele falou que vai chamar a gente lá. Não, não vou, Fê, viu, agora você tá na chuva, agora você se mora. Quantas mil pessoas? Então, e no mesmo dia, tinha Gustavo Lima. Caramba! Gustavo Lima atrai na multidão. Acho que tinha, ah, umas 40 mil pessoas, acho que tinha. Aí eu tava de boné, tinha comprado um boné da Brama. Tava de boné e tal, aí ficou assim, atrás, bem pra trás, assim. Aí ele tava sentado e falou, deixa eu ajudar, já que eu sou padrinho. Levou a gente lá na frente mesmo. Aí fez eu fazer o pedido de novo, ajoelhar e tal. Aí a hora que a gente dá um beijo, aí estoura uma chuva de papel picado. Que legal! É, tem esse vídeo no YouTube e tal, tudo. Aí um monte de... E ela aceitou? Ah, graças a Deus, né? As pessoas só falaram... Imagina a cena. Eu falei, não, eu ia ficar chato. Que legal. Aí todo mundo, é, era você, era você. Falei, é, era assim e tal. Que legal, que história, hein? Aí a gente marcou o casamento pra outubro de 2020. É, aí ela... A gente noivou depois pros pais, né? Fizemos um churrasquinho pros pais e tal. Pra alguns amigos mais... Dois casais de amigos. Aí, isso, na sexta-feira ela me ligou. Ricardo. Falei, fala. Ligou no telefone de casa. Falei, cara, ligou no telefone de casa. Mas, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Bateu o carro? Falei, não, eu tô grávida. Falei, tá, beleza. Nossa, que legal. Tá grávida. Que legal. Começou. Falei, é, pra mim, legal. Eu sempre falei que eu queria ser pai antes dos 30. Eu tava com 29. Você vai pelo telefone. Eu tô grávida. Eu acho que eu tô grávida. Falei, não. Aí eu comprei três testes de farmácia nesse meio. Comprei um que eu paguei mais caro do que o... O exame de sangue pra ver se tava grávida. E sempre dando positivo. Falei pra ela, viu? Esquece. Eu nunca vi dar errado, negativo. Agora, positivo é difícil. Aí, confirmou mesmo. Tava grávida na segunda, que fez o exame de sangue e tudo. Aí, no domingo tinha sido churrasco. Aí, eu falei pra ela, não. Agora, a gente mantém o casamento. Vai ser no outubro do ano que vem. O neném vai estar com oito meses e tal. Pelas contas. Aí, a gente ficou enrolando pra falar pros pais. Eu chegava em casa. Nossa, doía aquele peito. Nossa, vocês não moravam juntos ainda. Não. Ela morava lá com os pais dela. No Parque Novo Mundo. E eu, na Cidade Nova. E sabe aquele negócio? Você não poder falar pro seu pai, pra sua mãe. Pros seus melhores amigos. Você não poder contar. Porque ela tinha comprado um... Bora, escrito. Quem vai ser vovó e vovô. Fazer uma surpresa pra eles, né? E não chegava esse negócio. Não chegava. Até que chegou. Falamos e tal. Aí, meus pais abraçaram a ideia. E aí, a gente... Não tinha como não abraçar também. Ah, não abraçar. Eu fui pai aos 18. Eu falo assim, eu fui pai também no final da minha adolescência. Porque gravidou no dia do meu aniversário. Mas, assim, eu bem sei dessa dificuldade, da ansiedade, de como conduzir isso, né? É, foi difícil, cara. Difícil ainda mais estando... Não sei se você engravidou e já foi morar junto. Vocês já moravam juntos? Não, a gente não. Quando ela engravidou, a gente foi morar junto. Só depois que casou. É, então... O nenê já tinha 6 anos. Foi a mesma coisa. Assim, a gente morou junto... Assim, ela veio pra casa, porque a gente morou com meus pais, estamos lá até hoje, né? A gente foi pra casa... O nenê tava pra nascer, já. Porque meu pai reformou a casa. Não por conta da criança. Ele reformou a casa porque ele aposentou, falou, vou reformar a casa e reformou. E nesse meio tempo a gente morou no Molon, depois a gente foi pra casa. Pra cidade nova. É, cidade nova. A gente tá lá. Eu tenho a minha casa, né? Mas eu não me adaptei lá. Sim. A gente voltou com os meus pais lá. Legal. E, Ricardo, foi o primeiro? Primeiro filho. Como que a sua esposa se chama? Vanessa. E o nenê? O Heitor. O Heitor. Primeiro o Heitor. Quatro anos, é. E eu vi que esse dia se fez aniversário. O Heitor. O Heitor. E o mais novinho? O mais novinho é Augusto. Quando? Tem dois, ele faz aniversário em novembro. Então, aí, engravidou. Aí, marcamos o casamento pro outubro. Aí, ele nasceu em fevereiro. Ele nasceu no carnaval. Na sexta de carnaval, ele nasceu. Estourou a bolsa em duas horas da manhã. A gente correu pro hospital. Deu tudo certo. Graças a Deus. Aí, na outra sexta-feira, ou na próxima segunda, depois do carnaval, estourou a pandemia. Estourou a pandemia. Ela falou pra mim, viu? É melhor a gente remarcar esse casamento, porque esse negócio vai ser mundial. E a gente foi já, remarcou o casamento pra 2021. Esse é 2020, em outubro, marcamos pra 2021. Aí, tá, vai, pandemia, passando, igual todo mundo passando os perrengues, tal, 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 tal. Ela engravidou de novo. Do Augusto, do segundo. Aí, ela falou, eu não vou casar grávida. Que ia pegar o casamento. Não vou casar grávida, não vou casar grávida. Vamos remarcar de novo. Remarcamos, foi em 2022. Em novembro de 2022, dia 6 de novembro. Aí, deu certo. Aí, deu certo. Aí, casamos, tudo. Não casamos na igreja, porque ela queria casar num ambiente aberto. Eu respeitei a vontade dela. A gente vai casar na igreja ainda, né? A gente é um católico, tal, vamos casar. Mas, eu respeitei, ela queria fazer a festa, tal. Casamos num lugar aberto. Eu casei de bermuda, tal. Por quê? Ah, é sua vontade de casar num lugar aberto? É. Então, eu vou casar de bermuda. Ela aceitou a ideia, gostou. E ela tava de novo. Tava de novo. Aí, eu tava de bermuda, sapatênis, camisa social branca e um blazerzinho. Aí, todos os padrinhos de camisa e bermuda. Todos os padrinhos. Que da hora. E, Ricardo, fisioterapeuta na PAI, na história de superação, na vida pessoal. E, nesse ano de 2023, você se colocou à disposição do Conselho Tutelar. Sim. Participou do processo. Participei do processo. Que é um processo muito difícil, porque tem avaliação. Primeiro, você manda toda uma documentação do antecedente criminal, estadual e federal. Você tem que mandar. Tem que mandar histórico escolar. Tem que mandar onde você mora. Manda tudo. Tudo nos documentos a mais. Aí, você é aprovado na documentação. Aí, você faz uma prova escrita, com redação. Então, passando na prova, você faz uma prova psicológica. Passando na prova psicológica, aí você está apto à eleição. Caramba! Uma caminhada muito interessante. Participou do processo, embora não tenha sido eleito, mas foi bastante interessante e rica essa experiência. Talvez, essa vontade de ajudar as pessoas tenha vindo nessa trajetória, porque o fisioterapeuta é uma pessoa de ajudar, é da saúde. Agora, na PAI, essa questão do dom, do amor. E, claro, você volta para a tua casa, graças a Deus, tem um ambiente de paz, próspero. E aí, tem a condição de ajudar outro, né? Sim. Eu sempre gostei de ajudar, desde a época da escola. Tinha até um amigo nosso da escola ali. Era especial, mas a família não aceitava muito. E ele sempre reprovou. Ele é bem mais velho do que eu, acho que uns 5, 6 anos mais velho do que eu. Ele reprovava. Sempre reprovava o primeiro colegial, porque acho que era quando reprovava. Reprovava. Aí, eu falei para os amigos meus, viu? Vamos passar ele, que está na hora dele passar. E sentava do lado, catava a prova dele, fazia a prova dele. E ele se formou, terminou o terceiro para a gente. Terminou o terceiro colegial. Hoje, ele trabalha na droga raia. Que legal. Hoje, ele trabalha na droga raia. Levaram ele para a escola. Sim, sempre. Desde a época do Laura, tinha um menino que estudava com a gente, passava dificuldade. E eu falei, não, precisamos fazer alguma coisa para ele. Fizemos cesta básica, levando na casa dele e tal. Então, esse negócio de ajudar, acho que sempre passou da minha família. Minha família é muito grande. Família da minha mãe. A minha mãe, a minha avó e meu avô, teve nove filhos. Meu avô e minha avó lá do Molon. Hoje, meu avô já faleceu, já mora com Deus. E tem só a minha avó, do Neuzido. Por parte do pai? De mãe. Do pai? Do pai. Eles moravam sempre na Cidade Nova. E meu avô e minha avó já faleceram. Aí, é só meu pai, meu tio e minha tia. É a menor família. E você tem quantos irmãos? Só um. Só um irmão. Mais velho que eu. Mais velho que você? É um aninho, só um aninho e quatro meses. Que benção. Seus pais estão vivos? Graças a Deus. Trabalham ainda? Meu pai, ele trabalha de motoboy. Entregando documento. Pega documento aqui, entrega ali. Sim. Não fica parado. Minha mãe é aposentada. Trabalha, ajuda muito minha avó. Minha avó hoje tem as dificuldades dela. Anda com dificuldade. Então, minha mãe vai lá na minha avó umas três vezes na semana para ajudar lá. Você não acha que no Brasil, essa inclusão, você citou o caso de quando estudava, uma outra época. Hoje, a inclusão ainda é uma palavra mentirosa na minha construção e muitas vezes. Porque é bonito falar, vamos incluir. Só que cadê o suporte para a inclusão? Hoje que você trabalha na PAI, acho que você tem uma visão sobre isso. Você fez alguma especialização depois ou ainda não teve a oportunidade? Eu fiz na área respiratória, né? É, respiratória mesmo. E essa questão da inclusão, qual é a sua visão sobre a verdadeira inclusão? Hoje não tem inclusão no Brasil. Se não está no Brasil, eu não posso falar no Brasil. No estado de São Paulo não exige inclusão, na minha concepção. Inclusão é a criança chegar lá e ter a verdadeira inclusão. Ter alguém para ficar com ela, para ajudar ela, todas as outras crianças enturmar ela. Hoje não tem isso. As escolas não estão preparadas, o professor não está preparado para receber um aluno de inclusão. Tem tias que dão aula, tem escola que está com 25, 26 alunos de inclusão. E não tem ninguém para ajudar, não tem um suporte. Quer dizer, você acaba deixando o profissional da educação com uma dificuldade enorme, porque ele não sabe muito bem como fazer. Tem, às vezes, a classe com mais alunos, às vezes, do que deveria ter dentro da sala. E tem a dificuldade daquele próprio que precisa do suporte e não possui. Sim. Então, as leis, elas são até bem intencionadas, mas na prática, o que a gente tem é não inclusão. E hoje não dá para... você não pode culpar o professor. O professor não tem a culpa. Ele não está preparado, ele não recebeu um suporte, não recebeu uma pós-graduação, um curso de como lidar, por exemplo, com um autista. Como que ele vai lidar com o autista em uma sala de aula? A gente tem, lógico, vários graus de autismo. Tem um autismo que você olha e fala, não, criança não tem nada. Mas eu estou na PAI, eu sei. Tem criança que a gente tem que conter. Num surto, a gente tem que conter. Para preservar a vida dele, para ele não se machucar. Sim. Tem uns que saem quebrando, você tem que segurar. Você pensou, ele quebra um vidro, se machuca. A gente tem que conter. E numa escola como vai conter? A maioria das professoras são mulheres. Não falando que elas não vão conseguir, mas tem de um metro, dois de altura. Como que você vai conter esse aluno? Não tem como. Esta é a grande dificuldade que nós hoje enfrentamos, onde fala de inclusão, de realmente ser de verdade. Mas, Ricardo e Santa Bárbara do Oeste. Lá é hoje um fisioterapeuta, mais 10 anos trabalhando na PAI, colabora. Com certeza, muitas pessoas passaram ali pelas mãos do Ricardo, trabalhando, fazendo o teu melhor. E a cidade é uma cidade muito abençoada. Qual que é a relação com a cidade que você tem? O que você acha da cidade de Santa Bárbara do Oeste? É uma cidade que eu amo de paixão. Tudo que eu tenho hoje, deu a Santa Bárbara. Nas minhas conquistas. Sempre gostei. Até então voltei. Estou morando em Santa Bárbara de novo, porque não me adaptei a onde eu moro. Sei lá, Santa Bárbara tem uma coisa a mais. E precisa melhorar. Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Melhorar, como todo lugar. Com certeza. E a gente faz um link, nós que somos barbarenses, com o ontem. Eu sempre falo, eu fui por 10 anos guarda municipal aqui. Só deixei de ser guarda municipal na cidade, quando tive uma perseguição política e prestei o nome do concurso público em outra cidade. Mas nunca deixei de morar aqui. Nasci aqui e sempre morei aqui. Mas em cada lugar que passava, fosse na Zona Leste, ou aqui na área central, tinha histórias. Porque na Zona Leste, eu passava pelo ginásio Denis Viana. Pô, eu joguei futebol aqui. Aí passava pelo campo de futebol. Pô, quando criança eu joguei futebol aqui com o Atlético Molon. Aí, de repente, lá onde hoje é o Santa Fé. Pô, eu lembro quando nós tínhamos aqui. Ainda nem era a ocupação do Zumbi, mas lembra das ocorrências. Então, a cidade como um todo, a gente tem uma história. E por isso, Ricardo, que se nós quisermos que a cidade continue próspera, que a gente continue sendo personagem de Central Barbados que fez, que faz e que fará a cidade, a gente precisa continuar pensando no porquê a gente faz o que faz, que é defendendo a nossa gente, né? Sim, a gente tem que defender onde a gente mora, a nossa família, a minha família está aqui, meus filhos, né? Eu tenho um filho de quatro, eu estou de dois. O que eu quero para ele no futuro? Eu quero uma cidade digna para ele morar, que ele possa sair na rua, brincar até a infância que eu tive. Não ficar no celular com muitas crianças, internet, não sei o que. Tem que brincar, a criança foi feita para brincar e estudar. Estudou, agora é hora de brincar, vamos brincar, vamos sair para a rua e... Perfeito, brincar é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui, dado essa entrevista para nós, falado um pouco da tua história. Deixa um recado, essa aqui é a tua câmera, produção? Essa aqui, né? Deixa um recado aí para o nosso povo, porque eu falo que essas entrevistas, Ricardo, elas vão ganhar cada vez mais importância com o passar do tempo. Então, o Ricardo, 2024, aí para o nosso povo de Santa Maria Odeste. Com certeza, lá na frente, quando meus filhos estiverem com 12, 13 anos, eles vão ver essa entrevista e falar para o meu pai lá, ele foi lá, falou de mim, né? Queria agradecer a oportunidade, Leo, muito obrigado pela oportunidade. Queria deixar um recado para o povo barbarense, não desista, nossa cidade é muito linda, nossa cidade tem muito a ganhar ainda, e vamos para cima, que não pode parar aqui não. Perfeito, estamos juntos. Para vocês que assistiram até aqui, curta, compartilhe, comente para que possamos trazer mais pessoas para assistirem as histórias do nosso povo. Estamos juntos! Música Música Música